Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos, boa tarde, boa tarde, professor Juvan Duarte na área para mais uma aula de legislação, meus queridos direitos, olha a Ketley, tal, mas aí presente, como sempre, meus queridos, é animação, nós viemos aí da nossa feriado cheio de energia, Ketley, não é possível que você tenha sono, você não pode ter sono hoje, Ketley, vamos animar, vamos ter essa animação, essa energia, que nem o meu querido e maravilhoso professor Marciano, vamos lá, vamos lá, a aula, pessoal, a aula, vocês lembram dele? Pois é, gente, professor querido e maravilhoso, então o que nós vamos ver hoje, Ketley? Vamos focar aqui, minha querida Nina, o que nós vamos ver hoje? Vamos lá, vamos lá, para mais uma aula de legislação trabalhista, meu querido, direitos dos trabalhos na atualidade e na autonomia privada, meus queridos, mostrar a história dos fundamentos legais do direito do trabalho, reconhecer a questão autônoma, privada, coletiva e do direito do trabalho, a negociação coletiva, então a gente vai ver os fundamentos legais, principalmente atrelado à nossa Constituição Federal, à nossa lei suprema, nós vamos ter que aprender aquele artigo 6, aquele artigo 7 da Constituição Federal, vocês lembram? Dê uma olhada, minha querida, Ketley, já dê uma olhada na Constituição Federal, pois vamos aqui, vamos aqui, ó, eu coloquei aqui a Constituição e o conceito, vamos lá, Nina, ó, conceito do direito do trabalho, direito do trabalho também é chamado direito trabalhista, tá, Ketley? É o ramo, é o ramo do direito privado, ah, professor, quer dizer que a gente deixou de trabalhar a legislação empresarial, estamos trabalhando a legislação trabalhista, sim, 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 o que que nós estamos vendo? Legislação trabalhista, Ketley, e onde é que tem essa legislação trabalhista? Consolidações da lei trabalhista, CLT, quando você for assinar a carteira, Ketley, assinar sua carteira, você vai ser regido pela consolidação da lei trabalhista, só que existe dentro da legislação trabalhista a Constituição Federal, que estabelece regras gerais, entendeu? Ela rege critérios mínimos da Constituição Federal. Então, a consolidação da lei trabalhista, ela foi criada pela lei, olha, note aí, Ketley, se você quiser saber sobre os direitos, ah, professor, por que que eu devo estudar direito do trabalho? Por que que eu devo estudar direito do trabalho, professor? Por quê? Ketley, você, você, por exemplo, vou te dar um exemplo, você foi contratada hoje. Se a pessoa te dizer assim, ó, Ketley, eu só vou poder assinar tua carteira depois, depois, depois da experiência, do contrato de experiência. Eu não posso assinar tua carteira agora. Ela tá certa, esse, esse empresário, ele pode fazer isso, Ketley? Me diga. Pode? Então, deu pra entender? Deu pra entender? Deu pra entender? Não sabe? Ah, beleza. Beleza, pois tu sabia, assim que tu mete o pé na empresa, coloca o pé, a empresa, ela tem até 48 horas pra assinar tua carteira. Não existe essa ideia de negócio de carteira, de trabalho, eu te assinar só após os 90 dias. Só após os 90 dias. Não existe isso. Isso é um absurdo. Não existe essa ideia de tentar assinar carteira só depois de 90 ou 3 meses. No dia que você coloca o pé. É, professor, eu fui contratado numa empresa, não assinaram minha carteira e só estão me pagando 600 reais. Pode? Eles não assinar minha carteira e me pagar abaixo do salário mínimo sem assinar carteira? Não pode. Tem que assinar carteira. Tem que assinar carteira ou te contratam pra tu receber como orista. Mas não, não, não assinando a carteira. Tem que assinar. Então, essas regras que eu tô colocando aqui pra você, elas estão regidas na consolidação da lei trabalhista. Na lei 5.452 de 1943. Porém, ela foi alterada várias e várias vezes, essa lei. Com a reforma trabalhista, ela foi alterada. Essa lei 5.452 de 1943, que foi promulgada, foi aprovada pelo nosso Getúlio Vargas. Getúlio Vargas que aprovou essa lei. Então, a CLT, ela possui quantos artigos? Olha, 922. Ela serve pra quê? Pra regular a reservação de trabalho, quais teus direitos, teus deveres. Exemplo, Ket, se tu casar, quantos dias de folga tu terás direito? Se tu tiver um filho, quantos meses de licença tu terás direito? Um exemplo. É um exemplo. Entendeu? Não, tudo bem. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Entendeu? Eu quero. Eu, particularmente, eu quero ter pelo menos dois. Também quero casar. Quero casar. Não achei a doida ainda, mas eu quero. Não sei. Eu tô já querendo. Então, a consolidação da lei trabalhista, ela tem 79 anos. De existência. Ela normatiza o trabalho no Brasil até os dias atuais. É um modelo internacional de leis, regulamentações trabalhistas. Tô traumatizado de criança já. Eita, eu acho que você já cuidou de uma criança bem abençoadazinha, né? Já cuidou de uma criança bem abençoada. A própria Constituição, ela trouxe algumas mudanças. Nas relações de trabalho, inseriu um trabalho com fundamento. E a mesma com o direito de garantia fundamental. Olha só. Nós tivemos uma reforma em 2017. Ah, teus irmãos, né? Eu cuido de duas, meus irmãos. Eita! Deve ser abençoado esses meninos. Então, com as alterações aprovadas pela reforma trabalhista, Ket, qual foram as mudanças? Jornada de trabalho. Jornada de trabalho. Vocês estão conseguindo compreender? A jornada de trabalho, ela foi mudada. Salário. Trabalho home office foi regularizado. Nós não tínhamos negócio de home office. Quer dizer que a Ket e tal, você pode trabalhar para uma empresa de Terezina aí na cidade dela. Ela pode, férias, intervalo para o almoço, banco de horas, contribuição sindical e rescisão. Tudo isso nós vamos ver. Nós vamos ver as principais reformas trabalhistas. Eu vou falar para vocês no decorrer dessa aula. Eu vou ver se trago para vocês algum professor de direito que possa fazer uma participação aqui com vocês. Professor de direito para trazer aí sobre essa mudança da reforma trabalhista. A questão da contribuição sindical e a rescisão. Então, meus queridos, vejam só. Professor, eu quero aprender direito de trabalho. A primeira coisa que eu preciso fazer é abrir a Constituição Federal. Onde no seu artigo 6 tem os direitos sociais. E o artigo 7, o artigo 8, o artigo 9, o artigo 10, o 11 e o 12. Faz que até o 11. Professor, o que o artigo 6 da Constituição Federal diz? Direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, à assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Como é que eu decoro, professor? É só usar um macete. Que é isso aqui, ó. Edu mora lá. Saúl trabalha ali. Assis prossegue preso. É o macete aqui. Professor, eu não entendi nada desse macete. Edu mora lá. Quer dizer, quais são os direitos sociais de um trabalhador? O que é que é um direito social? Eu tenho o direito à educação. Eu tenho o direito à moradia. Eu tenho o direito ao lazer. Eu tenho o direito à saúde. Eu tenho o direito ao trabalho. Eu tenho o direito à alimentação. Eu tenho o direito à assistência aos desamparados. Proteção à maternidade, à infância, segurança, a previdência social. Olha os direitos que nós temos. Artigo 7. Ket, se tu quiseres saber qual é o teu direito trabalhista, estude o artigo 7. A literalidade. O artigo 7 diz o seguinte. São o direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. A relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei. Que preverá a indenização compensatória. Quer dizer que se tu for demitida, Ket, tu recebe uma indenização de 40%. Tu recebe uma indenização de 40%. Caraca, professor. Eu não sabia. Indenização de demissão. Como é que eu calculo o cálculo de rescisão? Cálculo de rescisão, professor? Existe o cálculo de rescisão. Que nós vamos trazer para vocês. Como calcular. Cálculo. Fazer o cálculo. De um trabalhador. Saldo de salário. Feras vencidas. Concessão. A indenização. Indenização. Entendeu? Qual a indenização? Qual o valor da indenização por demissão? Certo? Nós temos que ter. Então, gente. A indenização será referente ao valor total dos salários que serem pagos. Como ocorre a redução do jornal de trabalho. Então, tem a indenização. Então, se a pessoa é demitida. Você tem que pagar 70% a 40% sobre a rescisão. Deu para entender, gente? Vocês sabiam disso? Você paga uma indenização? Professor, eu tenho direito ao seguro. Desemprego? Sim. Eu tenho direito ao fundo de garantia? Sim. Eu tenho direito ao salário mínimo? Sim. Eu tenho direito a um piso salarial proporcional à extensão e à complexidade? Nem todas as categorias têm direito a um piso salarial. Olha essa aqui. Eu vou mostrar aqui na frente. Piso salarial. Aqui é para você decorar as leis. Vou te mostrar aqui. Vou mostrar. Olha só. Piso salarial. Você colocou aí o piso salarial. O que é um piso salarial? O que é um piso salarial, Cat? Essa sua pergunta é muito interessante. Algumas categorias, como médicos, enfermeiros, professores, eles podem pedir um piso salarial. Ou seja, não ter aquela desigualdade salarial como os enfermeiros estão pedindo agora. Um enfermeiro, eu posso pagar aqui no estado de Piauí 2 mil reais para ele. Já no estado do Maranhão, eu posso pagar 3 mil. Lá em São Paulo, eu posso pagar 5 mil para um enfermeiro formado. Lá no Rio Grande do Sul, eu posso pagar 7 mil. Você está vendo a diferença de salário? Não existe um piso fixo. Aí, se for aprovar pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente, um piso salarial para as categorias dos enfermeiros, técnico de enfermagem e seus auxiliares. Qual foi o piso salarial que foi aprovado pelo Congresso Nacional? 4 mil e pouco. Ou seja, se você for trabalhar lá em Brasília, você não pode ganhar abaixo desse piso. É igualdade salarial para toda a categoria de enfermagem. Piso salarial para o professor, o professor tem que ganhar tanto. Ele não pode ganhar abaixo de 3 mil reais. Professor, porque existe um piso salarial. Eu vou olhar aqui na internet o piso salarial do secretário, da secretária. A fixação do piso do secretário ou da secretária é de 1.731 reais e 74 centavos. Professor, tem piso salarial para técnico em finanças? Não tem. Não tem. Então, eu digo para você. Piso salarial, certo? Salarial do técnico em finanças. Finanças, eu coloquei aqui, finanças. Não tem. Não tem um piso salarial. Hoje, quem trabalha como técnico em finanças, pode ganhar, em média, 2.282 reais. Mas, não significa, não significa que alguém vai te pagar 2.282 reais. Ele pode te pagar um salário mínimo. Não tem. Ou seja, esse piso salarial não é para todas as profissões. Ele precisa ser regulamentado pelo Congresso Nacional. Não existe piso salarial para o administrador. Não existe piso salarial para o administrador. Entendeu? Não existe. Então, qual é a média de salário para um técnico em finanças? É de 2.282 reais. Mas, professor, o que eles pagam hoje? Eles podem pagar 2.000 reais. Eles podem pagar 2.500. Isso vai depender, Ketley, da competência que você é. Qual é a vantagem de se fazer um curso técnico em finanças? É porque a concorrência é menor. Poucas pessoas querem cálculos. Poucas pessoas querem direito. Entender um pouco de direito aqui na área da legislação. Então, existem poucos técnicos. Poucos técnicos. Então, conseguiram me compreender? Então, o piso salarial é a proporcionar extensão. E a complexidade do trabalho. Porém, nem todas as classes. Nem todas as classes têm um piso salarial. Aí cabe vocês um dia lutarem, Ketley, pela piso salarial unificado. A realidade é dura. Então, está aí, gente. Eu vou explicar isso aí com todo detalhe para vocês. Professor, de onde vem a origem do direito do trabalho, Ketley? Ela vem da Constituição Federal. Ela vem de leis. Ela vem de decreto. Ela vem de súmulas. Ela vem de portarias do próprio Ministério do Trabalho. Acordos internacionais, sentenças normativas. Ou acordos coletivos, convenções coletivas. Como assim, professor? Por exemplo, Ketley. Vocês, como técnico em finanças, podem se reunir, fazer uma convenção coletiva. Vocês podem se reunir e fazer uma convenção coletiva. Eu não sei. Nina, estão dizendo que está travando lá a TV. Viu, Nina? Estão dizendo que está travando a TV. Ah, está vendo, né? Está. Ei, Ketley, o pessoal está vendo lá, viu, pessoal? Não se preocupe, não. O pessoal está vendo essa questão. Então, gente, as outras fontes são juros prudências, princípios, movimentos operários, greves, reivindicações. Isso aí forma o nosso direito de trabalho. Acaba formando o nosso direito de trabalho. Então, gente, vamos ver o que é que eu preciso. Presta atenção, gente. Pessoal aí de Ribeira do Piauí, Francinopes, Joca Marques, Parnaíba, Queimada Nova. Vejam, vejam o que eu estou colocando aqui para vocês. Vocês precisam memorizar, olha só, Ketley, vocês precisam memorizar os artigos 7 até o 11 da Constituição Federal. Quero que vocês estudem ele todo dia. Eu quero que vocês façam cabeceira da cama de vocês. Todo dia, dá uma lida. Todo dia. Dê uma lida. Todo santo dia deste assunto. Vamos lá. São o direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. A relação de emprego protegido contra a despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar preverá a indenização compensatória dentre os outros direitos. Seguro-desemprego. Você é demitido com justa causa, professor. Eu tenho direito ao seguro-desemprego? Não. Ela passou por novas regras. Não, professor. Esse lugar é da minha Bíblia. Ah, beleza. A Bíblia é insubstituível, Ketlin. Jamais. Mas coloque aí também como cabeceiro de cama a Constituição. Primeiro a Bíblia e depois a Constituição. É claro. Mas arranje um lugar, viu, Ketlin? Fundo de garantia para o tempo de serviço. Você é demitido. Você tem um fundo garantido ali de 10, 15, 20. Vai depender da quantidade de tempo que você trabalha numa empresa. Salário mínimo unificado. Quer dizer que o salário mínimo lá no Rio Grande do Sul é o mesmo do Piauí? O mesmo. Agora, o salário comercial é diferente. É um pouquinho acima do salário mínimo. O salário comercial é diferente do salário mínimo. O salário comercial é determinado pela convenção de lojista. Aqui do estado do Piauí, aí é do estado do Maranhão, cada um determina. Salário comercial é diferente do salário mínimo. Por exemplo, se você vir aqui para... Se você vir para Piauí, aqui, Teresina, salário comercial, salário comercial de Teresina. Hoje, o salário médio dos acordos e convenções coletivas aqui do estado de 44 horas semanais, que é feito pelo comércio varejista, quem trabalha, o salário comercial ou piso, tá? Esse valor aqui, olha aí, R$ 1.619,20 é o salário comercial. Se alguma empresa disser assim para você, se pagamos o salário comercial, você vai ter que receber R$ 1.619,00. Agora, pagamos o salário mínimo, aí você vai receber o salário mínimo. Salário comercial é diferente do salário mínimo. Claro, claro. Olha a pergunta da Cat. Se eu, professor, estou seis meses sem receber salário, eu tenho o direito à indenização? Sim. Importante sua pergunta. De acordo com a Constituição Federal ou de acordo com a CLT, toda empresa ela tem que pagar até o quinto dia útil do mês. se ela pagar fora do quinto dia útil do mês, é a obrigação do funcionário ou do colaborador receber uma indenização pelo atraso. Deu para entender? Então, você recebe. Se você está seis meses, você tem que receber os atrasados e a correção monetária. Isso é, se você está seis meses sem receber, você tem que reivindicar. Poderá até colocar a empresa, seja ela pública ou privada na justiça. Você poderá acionar o Ministério Público do Trabalho. E quando está, não importa se está dois meses, três meses, oito meses, com toda certeza você pode entrar na justiça. Antes de entrar na justiça, negocie, junte provas. Tenha provas, tenha foto que você trabalha os pontos. Outra coisa, se você não tiver prova, não é mesmo que nada. Você tem que ter provas. Provas. Que provas são essas, professor? Você precisa, vocês precisarão, com toda a certeza, vocês vão precisar, precisar, com toda a certeza, de provas. Entra na justiça, assim, quem é a justiça? Denuncie para o Ministério do Trabalho e Emprego. A denúncia é feita para o Ministério do Trabalho e Emprego. Ou para os TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, que vão julgar. Aí você recebe os salários atrasados, você recebe a indenização, você recebe todos os seus direitos, quando você coloca na justiça. E é ganho. E é uma causa ganha. Certeza, é uma causa ganha. Salário mínimo, professor, é diferente de salário comercial, isso nós já sabemos. Professor, o salário tem que ser capaz de quê? O salário mínimo, ele tem que ser capaz de atender as necessidades vitais básicas, como moradia, alimentação, educação, ele tem que ser capaz de pagar tudo isso. Moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência social, e ainda tem que ter um reajuste acima da inflação. Tem que ter um reajuste. Deu para entender? Rapaz, passar oito meses trabalhando de graça, eu não conseguiria não. Vou ser sincero com você. Eu aguentaria até dois meses. Dois meses. dois meses, viu, Cat? Agora, oito meses sem receber salário, não daria para mim, não. Entendeu? No máximo, eu acho que um mês para mim, já dava. Um mês ou dois meses, não, Sandrinha? Hã? Já? Eita, meu Jesus Cristo, Salvador. Eu tenho a nossa amiga aqui do estúdio, disse que já passou quatro. Eita! Ó, eu consigo três meses, mas quatro, eita, meu Deus, eu nem sei, eu acho que eu entraria em desespero. Meus cabelos, que estão caindo, iam cair muito mais, pois não ia restar um fio de cabelo, porque eu ficaria preocupado, porque ia ter muita gente na minha porta me cobrando e eu não sabia o que fazer. É complicado. Então, gente, o salário mínimo, ele tem que ter, ele tem que garantir o poder aquisitivo. Certo? É, outra coisa, o artigo 7 da Constituição, ele fala dos direitos constitucionais dos trabalhadores. Olha só, piso salarial proporcionar extensão. Já expliquei o que é o piso salarial. Ah, outra coisa, Ketler, isso aqui é inciso, tá? O inciso 6, inredutibilidade do salário. O salário, ele não, ele nunca deve ser reduzido, só que ele tem uma exceção. Professor, eu posso ganhar abaixo do salário mínimo? Pode. Quando, professor? Quando? Eu posso ganhar, ganhar abaixo de um salário mínimo? Quando tiver uma convenção ou um acordo coletivo. Um exemplo que aconteceu na pandemia. os funcionários da Volkswagen trabalham lá em São Paulo, na fábrica. Devido à pandemia, não tinha como vender carro. Venda de carro, praticamente, a maioria das empresas entraram em crise. A maioria das empresas entraram em crise porque não estavam vendendo. Aí, o que é que as empresas, para não fazer uma demissão em massa, a Constituição, ela diz assim, ó, para não haver um prejuízo social, econômico, para dentro de um estado ou do município, podemos fazer a redução do salário mínimo. Só que, tem que ter um acordo coletivo e tem que ter a redução do cargo horário. Vocês aceitam, trabalhadores, para manter o emprego de vocês? todos os trabalhadores dizem assim, aceitamos. Todo mundo vai ganhar R$ 650,00 a partir de agosto. Aceitamos, para garantir pelo menos o mínimo. Então, entenderam, gente? De acordo com a Constituição, não pode haver a irredutibilidade do salário. Um exemplo. Ketley, tu começa a ganhar R$ 9.000, eu posso reduzir para R$ 8,00? Não. Não posso. Outro vai para cima, para um outro cargo compatível com o seu atual, outro vai ser demitido. Eu não tenho como voltar você no cargo. Pode até voltar, mas você ganhando o mesmo valor. Eu conheci uma empresa aqui, que eu não posso citar o nome, a pessoa era gerente. Gerente, gerente, gerente. Ela ganhava R$ 7.000, só que devido questões pessoais, atritos, que foi o que fizeram? Pegaram ela, jogaram ela como supervisora, abaixo de gerente. Só que eles queriam fazer o quê? Não queriam demitir ela, por enquanto. Mas manteram ela no cargo menor, com o mesmo salário. Por quê? Porque não pode ser reduzido, gente, o salário. não pode. É que, tipo, pegar um alguém que ganha um determinado salário, botar em outra função, que ganha menos, e eu reduzi o salário. Não pode. Isso aí é inconstitucional. O que as empresas fazem? Demitem. E é o que aconteceu com ela. Ela só passou dois meses nesse cargo. que eles não iam manter ela no cargo menor, ganhando um salário que é incompatível com a função. Deu para entender? Então, gente, é a irredutibilidade. Professor, inciso 7, garantia do salário nunca inferior ao mínimo. Para os que percebam a remuneração variável, garantia do salário nunca, e isso foi mudado. Esse inciso 7, preste atenção. O que ele diz? Vamos ler junto. Garantia do salário nunca inferior ao mínimo para os que percebam ou recebam remuneração variável. O que isso significa? Preste atenção. Significa que você nunca deve receber salário inferior ao mínimo. mesmo que você seja orista. Já com a nova lei, que foi a reforma da lei, isso já é permitido. Por exemplo, eu trabalho numa instituição, a maioria das instituições que eu trabalho, eu sou orista. Se eu não trabalhar, eu não recebo. É orista. Pode ser inferior ao mínimo? Tem uma instituição que eu já trabalhei de janeiro, Sandra, até julho, principalmente, o mês mais aperreado professores, que é orista. Mês de janeiro e fevereiro. A gente só se recupera financeiramente a partir de março para abril. porque férias, a gente recebe depois da série, a gente não recebe mais nada. Ou seja, a gente recebe abaixo do salário mínimo. E se tu não tiver pego o décimo terceiro da série e pago tuas contas antecipadamente, tu vai ficar aperreado financeiro. Por quê? Porque a gente é professor orista. a maioria das instituições, elas contratam professores oristas, não professores mais mensalistas. Por quê, professor? Porque é mais barato. Sandra, eu já trabalhei numa escola particular aqui em Teresina, que me pagava R$ 12,00 a hora a aula. R$ 12,00. R$ 12,00. Então, eu tinha que dar uma carga horária elevada. E é famosa essa escola. Mas acontece. Hoje, aumentou para R$ 22,00. R$ 22,00 a hora a aula. Aumentou. Atualmente, é R$ 22,00. Por quê? É orista. Eles, ó, por exemplo, você paga para o seu filho uma mensalidade de R$ 1,500 e o principal de algumas escolas. Não estou dizendo que é todas, gente. Estou generalizando, não, tá? E o principal, o professor, a pessoa paga só a hora de R$ 20,00, R$ 15,00. Eu acho injusto. Eu estou falando por mim como professor. Certo? Então, gente, preste atenção. O inciso 7, ele fala assim, ó, garantia do salário nunca inferior ao mínimo. Depende. De acordo com a nova reforma que aconteceu em 2017, a reforma trabalhista, ela já prevê ao contrário. Você pode receber, sim, uma remuneração abaixo do inferior ao mínimo. Pode sim. Se você for professorista ou se você trabalhar como um contrato intermitente. também é de acordo com a nova regra. Certo? Professor, o décimo terceiro, eita! Já estou de olho. Décimo terceiro salário. O valor do aposentado é o décimo terceiro, gente, é direito de todos. A Sandra, quando ela for deputada federal, ela diz que vai colocar o décimo quarto. décimo quinto aí para nós, olha, Loura. Eita, Nina! Então, gente, o décimo terceiro é importante demais. O décimo terceiro é tão importante, gente, que ele movimenta a economia. Pode escrever o que eu estou dizendo. Quando acontecem os pagamentos do décimo terceiro, o comércio se movimenta. Movimenta, gente, e muito, e muito. Quando começa novembro, que é a primeira parcela, novembro, e a última parcela em dezembro, gente, se não fosse o décimo terceiro, não movimentava o comércio. As pessoas querem fazer decoração natalina, querem comprar o peru, entendeu? Quer comprar a Coca-Cola, quer comprar as coisas, fazer uma festinha, né? Comemorar com a família ou pagar as contas, né? Para fazer outras. Panetone, não gosto, Ketley. Ketley, não gosto. Não tem ninguém que faça que eu gostar desse negócio. Eu não sei se as meninas aqui gostam. Sandrinha, delícia, depois eu vou te dar um de presente. Para a minha loura também, vou dar de presente. Entendeu? Um panetone. Minha gente, professor, olha só, brigando comigo, Ketley. Ketley. Pois é. Ou se eu puder mandar, né, Ketley. Vou dar aqui para nossas queridas aqui que ajudam a gente também. Olha, Ketley, o inciso 9, ele fala da remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Ou seja, Ketley, a partir das 22 horas, a partir das 22 horas, tu recebe um adicional noturno. Até as 5 horas da manhã. Por que, professor, isso? Porque quem trabalha de noite envelhece mais. Tem mais problemas. Entendeu? De saúde, tem mais outras coisas. Certo? Então, a pessoa recebe mais, 50%. Recebe a mais. Existe também o adicional rural. Entendeu? Quem trabalha na zona rural também tem o adicional. Então, quem recebe, quem trabalha de noite, tem mais problemas de saúde. por isso tem que ser remunerado um pouco maior. É 50% acima da hora trabalhada. Se tu recebe 20 reais por hora trabalhada, ou 4 reais por hora trabalhada, tem que ganhar 50% acima dessa hora. Entendeu? Para gasto com saúde. Com certeza. Eu, Ketley, o Juvanzinho aqui, o seu professor, eu não consigo trabalhar de noite. Por exemplo, se me pagassem 8 mil reais para me trabalhar de 10 da noite até 5 horas da manhã, eu não conseguiria. Pode ser até por necessidade. Por necessidade, mas eu lhe digo, tu não ia ver um sorrisinho do professor, não. Eu andava com mau humor, eu acho. Eu não sei. Porque, gente, eu odeio perder sono. Eu acho que qualquer pessoa, ser humano, faz da terra eu odeio perder sono. É muito, muito estressante. Admiro quem consegue passar a noite todinha na fábrica até 5 horas da manhã. A gente tem que trabalhar com, ó, a gente que trabalha com bolo, é, acordar cedo assim, Ket, 4 horas da manhã, tudo bem, para trabalhar, eu consigo. Agora, quando, para me ficar madrugada de 10 da noite até 5 horas da manhã, eu não consigo. Nossa! Sério, Ket, a gente que trabalha com bolo, quando a encomenda é grande, professor, a gente fica até 3 horas da manhã. Nossa! Ket, de uma vez, a gente foi dormir 3 horas da manhã para acordar 5. Meu Deus! 3, 4, 4, 5, 2 horas de sono. Jesus do céu! Minhas olheiras e lá para o fundo, meu olho ia ficar mais fundo do que já é. Zuliv. Proteção de salário na forma da lei. Crime, sua retenção dolosa. O que quer dizer isso, professor? Um exemplo, convida a Ket para trabalhar numa fazenda, fazenda Sandra Mota, lá cheia de gado, mais de mil cabeio de gado. Aí a fazendeira te contrata, que é a Sandra. Se ela te contrata, ela te dá os EPIs, que é chamado de equipamentos de proteção individual, para tu trabalhar nessa fazenda da Sandra. Só que a Sandra, ela desconta do teu salário. Ela diz assim, olha, eu estou te dando a farda, eu vou descontar. Eu estou te dando os EPIs, que são equipamentos de proteção individual, eu vou descontar. O almoço, que tu come todo dia aqui, eu vou descontar. O café, a dormida, tudo que nós estamos te dando é que nós vamos descontar. ou seja, há uma retenção dolosa. O que é essa retenção? É crime. É crime reter esse dinheiro, esse dinheiro que é do trabalhador e você dizer que vai cobrir despesas, que não é coisa. Então, a proteção do salário, o salário, ele não pode ser descontado. Ela não pode ser descontado em relação a essas questões de retenção. Deu para entender? Então, gente, a participação de lucros também, as empresas, de acordo com o inciso 11, as empresas, elas precisam pagar, certo? Pagar para vocês a participação de lucros, resultados. Certo? Outra coisa, salário, família, pago em razão dependente, de baixa renda, nas termas da lei. Você recebe um salário a mais? Não, é um salário familiar, é um percentual pequeno. Depois, eu vou mostrar amanhã para vocês, de percentual é esse, amanhã eu falo para vocês. O que é que eu quero, Ketlin? Eu gosto dos debates, mas entro sem ter conhecimento para não sair tola. Eu gosto de um debate, por isso que eu vou estudar mais sobre essas horas. Beleza, estude. É tão bom o direito trabalhista, é o direito que eu mais gosto de ministrar. Dá aula, assim, eu amo falar do direito trabalhista. Eu sou viciado em direito tributário e direito trabalhista. Vocês vão ver, já o direito empresarial, eu já não sou muito fã, certo? Tranquilo? Mas, eu gosto mais do direito trabalhista e o direito tributário. meus queridos, muito obrigado, Ketlin, muito obrigado pela sua participação. Até amanhã, meus queridos. Estudem o artigo 7 da Constituição Federal para amanhã a gente vir afiado. tchau, tchau, meus queridos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, Obrigado.